Olá, eu sou o João Jorge do Centro de Estudos do Interior Humano e eu estou aqui numa praça, num parque, onde eu venho passear com o meu cachorro, onde eu venho andar um pouco, perto desse verde, e resolvi gravar um vídeo aqui encostado nessa árvore para falar sobre um comprometimento que hoje, domingo, dia 3 de abril de 2016, eu estou fazendo comigo, em primeiro lugar, com a vida e com vocês que acompanham, que assistem aos meus comentários, às minhas dicas, às entrevistas, às brincadeiras que a gente faz. A partir de hoje, eu vou gravar um vídeo por dia durante 366 dias, isso mesmo, 366 dias consecutivos, um vídeo por dia no meu canal do YouTube. Por que eu resolvi fazer isso? Bom, primeiro porque, depois desse final de ano, eu estava realizando um congresso, o primeiro congresso nacional de saúde, espiritualidade e bem-estar, o Conaceb, com Monja Quen, Lércio Fonseca, Bruno Gimenez, Fabi Pren, nossa, um monte de gente falando sobre saúde, espiritualidade e bem-estar, que é exatamente o processo pelo qual eu passei e me curei de um câncer. E, concomitante a isso, eu participei do Fórmula de Lançamento no Anhambi, com o Érico Rocha, o pessoal do Fórmula de Lançamento, do Marketing Digital, e isso tudo mexeu demais com a minha estrutura, com o meu campo atômico, a física quântica que disparou e foi parar lá nas alturas. E eu resolvi me encolher um pouco, sabe como se, quando vamos dar um salto, a gente precisa dar uma baixada, encolher um pouco as pernas para poder saltar mais alto, e foi isso que eu fiz. Eu fiquei 90 dias sem gravar nenhum vídeo, nenhum conteúdo, tá? Só recapitulando, recoordenando, isso foi uma ação, não foi uma fuga. E agora, com essa história, eu vi o Érico Rocha fazendo um desafio com os masterminds deles, de gravar 365 vídeos. Eu não sou dos masterminds do Érico Rocha, não estou no meio do grupo deles, mas vendo esse vídeo eu falei, eu vou fazer um trem desse comigo, comigo, para mim. Eu vou gravar um vídeo por dia, só que eu vou fazer 366. O último vídeo daqui 365 dias, o número 366, eu vou falar o que aconteceu, o que isso impactou na minha vida pessoal, na minha vida profissional, como eu estava hoje, como eu estarei. Enfim, eu vou dar um check-up, eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo, e vou postar esse último vídeo daqui 366 dias, tá ok? Esse é o meu comprometimento, eu resolvi gravar esse vídeo aqui, para registrar e deixar isso claro para você, para mim, para a vida, para todo mundo, tá? Nessa árvore aqui, frondosa enorme, depois eu vou mostrar essa árvore e vai até lá em cima. Essa árvore, com certeza, levou muitos dias para crescer e chegar aonde ela chegou. Eu vou mostrar agora para você ver o tamanho dessa árvore. Olha, vai dando uma olhada, olha, olha a copa dela lá em cima, gigante. Esse outro trompo então aqui, ele perde de vista. Olha, que árvore imensa, frondosa. Pois bem, essa árvore imensa, frondosa, forte como ela está aqui, ó, forte, ela começou pequenininha, como um brotinho, mas com persistência, com foco, com determinação, ela foi engrossando seus cálios, foi trocando as suas folhas e foi crescendo, crescendo. Essa árvore deve ter mais ou menos uns 10, 20 anos, né? Ou mais até, tá? O que eu estou me propondo a fazer é amadurecer, me fortalecer. E isso é uma dica legal. Se na sua vida você tem alguma coisa que você ainda, sabe, deixando para segunda-feira, é, sabe aquela coisa que você deixa, não, segunda eu começo. E aquela, então, ah, não, no mês que vem eu começo, né? Não, 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 depois do carnaval eu inicio. Aí depois fica para depois da Páscoa. Depois, nossa, no semestre que vem. Aí fica para o ano que vem e a sua vida vai passando. Não custa, se compromete. Sabe aquela dieta que você está para fazer há muito tempo? Se compromete, começa ela agora. Aquele curso de inglês que você tanto quer fazer, começa agora. Se compromete com esse curso ou até mesmo aquele relacionamento, aquela decisão, começa. Se você não for para frente, tudo bem. Não é errado errar. Você já parou para pensar nisso? Não é errado errar. Quando você começa a dirigir um carro, por exemplo, quantas vezes você não tira o pé da embreagem e o carro morre? Ou você não tira o pé totalmente e o carro não anda? Pois bem, é com essas medidas de erros que você encontra o acerto. Então, errar, errar, olha que importante isso. Errar é a medida para se acertar. Não é errado errar. Então, qual o problema de se comprometer e fazer? Se eu não conseguir gravar esses 366 vídeos, eu vou gravar um vídeo dizendo, olha, furei, perdi, não consegui. Neste dia eu pulei e não deu certo. Parei hoje no dia tal. Pode ser no dia 364. Não tem problema. Mas eu não perdi, eu ganhei. Porque o que eu consegui, se eu gravei hoje este vídeo, eu já consegui um. Se amanhã eu não consegui, eu saí do lugar, eu fiz um. Perto do zero, eu estou lá na frente. Então, bora fazer alguma coisa por você, tá? Se compromete. Porque quando a gente se compromete, a vida parece que não, né? A vida vai junto. Tem uma brincadeira bastante gostosa que eu quero falar para terminar este vídeo, de que a criação, sabe? Deus, seja lá o nome que você dá para isso, se for um personagem, ele está lá na praia com a loira, sentado numa cadeira, tomando caipirinha, curtindo o mar numa boa, esperando você se mexer. A partir do momento que você toma uma atitude, toma uma posição, ele abandona a loira, a caipirinha, a praia, abandona tudo e vem junto com você. A vida, Deus, não faz para você. A vida, Deus, faz através de você. Ela precisa de você para realizar as coisas por você. Não é para você, é através de você. Então, se mexe, dá um passo, porque quando você se movimenta, o universo inteiro se movimenta junto com você, porque você faz parte deste universo. Você é parte integrante dessa criação e é muito importante a sua participação. calma, não tem problema, não olha para o que não foi feito, olha para o que você ainda pode fazer. Então, está lançado aqui hoje, dia 3 de abril, era essa a intenção do meu vídeo, 2016, eu estou colocando esse primeiro vídeo no ar, são 366 vídeos a partir de hoje no meu canal aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deve estar aqui nesse cantinho, deve estar nesse canto ou aqui em cima, está em algum lugar, eu nunca acerto, gente. Eu falo que está nesse canto e está nesse. Olha, é um desses dois cantinhos, tem uma bolinha aí, está com o logo, que se você clicar nela, você se inscreve e aí você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Amanhã eu vou postar um vídeo dizendo sobre os nossos programas, que a gente vai estar postando nesses 366 dias, trazendo muito conteúdo de bioenergética, metafísica da saúde, física quântica. Olha, gente, autoconhecimento, auto-observação, entrevistas, papos ao pé da orelha com pessoas para trazer conteúdo, enfim. Conteúdo nunca é demais, porque eu vi uma frase do Gabriel Goffi, que eu estou acompanhando o lançamento deles, que dizia assim, você daqui a cinco anos vai ser a mesma pessoa, a não ser pelas atitudes que você tomar a partir de hoje, pelas pessoas que você se relacionar e pelos livros, pelos vídeos, pelo conteúdo que você digerir. Então digere conteúdo de qualidade. Nesse canal eu vou gerar um monte de conteúdo de qualidade para você, para você promover uma transformação para o seu melhor. Porque não adianta só se transformar, você tem que se transformar para o seu melhor. Porque o melhor para você é o melhor para mim, é o melhor para o universo inteiro e é o melhor para a vida. A vida se movimenta pelo melhor em tudo. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo amanhã, aqui mesmo nesse canal e a gente vai tocando. Um grande abraço, fica com você, fica com a certeza de que está tudo certo, está tudo em ordem. A gente se só melhora pelo prazer de sentir essa melhora em nós e em tudo ao nosso entorno. Um grande abraço, gratidão!